Jaqueline é nossa mãe de pet, mas para assuntos galinásticos, nós temos um especialista. Oi especialista, Fred Silveira, o homem especialista em tudo e também em aves, inclusive aves pet. Fred Silveira abre com o Fred, ele que tá onde? Onde que o Fred tá, gente? Tá um muro todo cheio de coisa e tal. Vai, o homem caçador de galinha. Então, Jaqueline procurou, mas foi atrás e achou, parceiro. As galinhas que a Jaqueline tava procurando. Nós rodamos muito, a nossa audiência gigantesca. Mostra as galinhas, Maicon. Era essa as galinhas que a Jaqueline tava procurando? Não, não era essa não. Achama as galinhas aqui no setor universitário. Não era essa não? Não, não, você foi enganado pelo jeito. Não era essa não, não era galinha viva. Não era essa duas não? Não, não, não. Ih, ganou. A Maristela não falou, a Maristela queria ir pra arrumar duas galinhas. Arrumei, hein? As galinhas. Ah, agora eu vi mesmo. Ih, não, gente. Então não achou, não. Cadê a foto da galinha? Como é que era a galinha aqui que foi furtada? As galinhas de estimação, galinha pet? Deixa eu te falar, ó. Não, pera aí, deixa eu te mostrar aqui. Rapaz, aqui nós não brincamos, não. Aquela galinha ali era a que tava fazendo as vezes das outras que sumiu, mas agora as outras apareceu. Olha lá, as duas lá, ó, com a Adriana. Tá no colo da Adriana, as duas galinhas. A chama as galinhas da Adriana, meu amigo. Passou no Cidade Alerta, já era, parceiro. Não tem jeito, não. O pessoal veio devolver hoje as galinhas. As imagens mostram, inclusive. Branquinho, o momento tem que... Pera aí, meu filho, é o Jamie. O Jamie tá com ciúme, porque o Jamie achou que as galinhas tinham ido embora e agora as bichas voltaram. Me conta aí, vieram devolver as galinhas hoje? Então, vieram ontem, deixaram o telefone com o vizinho e daí hoje eu entrei em contato... Eu entrei em contato com a pessoa que tinha pegado as galinhas e ela se desculpou, né? Diz que pegou porque, enfim, a galinha tava no meio da rua e tal. E deu tudo certo, graças a Deus. Tô muito feliz, muito grata pelo auxílio, pela importância, né? De dar importância pro que é importante pra gente. Então, eu me senti muito acolhida por vocês da Record. Muito agradecida mesmo. Elas são. Agora vamos apresentar pro povo entender. Quem são elas? Então, essa aqui é a Catarina e essa aqui é a Josefina. Catarina e Josefina. E esse é o James que tá com ciúme. Desde a hora que a gente chegou... Calma, James. Calma, calma. O James tava reinando aqui, mas a Catar... Voltou. Segura. O pessoal não comeu as galinhas lá fora e o James agora quer comer. Olha, eu vou falar... Eu tô falando aqui, Branquinho, porque a gente já conversou bastante e esse era um dos medos da Adriana, né, Adriana? Porque não é comum as pessoas pegarem galinha pra criar. Então, muitos amigos me disseram assim... Era muita desilusão que plantaram em mim, que realmente quem tinha pego... Até mesmo pela forma com que pegou, que não foi nada assim... Carinhoso. Carinhoso, né? Mas, graças a Deus elas estão aqui vivas. Nenhuma foi pra panela e nem irá. Agora representam muito pra você, que eu prestei atenção que você gosta de verdade, inclusive adaptou a tua casa pra elas. Ué, o que que é isso? Sabe por que tá aparecendo na televisão? Ele tá com ciúme, calma. Então, você adaptou tudo porque representam muito pra você. Representa demais, assim. Elas me ajudavam a sair de casa quando eu não tinha nem condição de sair. Então, assim, elas são muito mais do que galinhas ou pets, né? Elas são um tratamento também, uma cura, talvez. Fred? Né? O James, fala, Branquinha. O James não tá muito satisfeito, não, James. Eu acho que esse cachorro aí, ele é artista, viu? Ele tá querendo é falar na televisão, aparecer. Fred, você disse que não é comum... Olha lá, ele. Ele tá pagiando as galinhas. Não é comum criar galinha, é comum sim, Fred. Não é comum criar galinha como pet. Eu quero saber se além do James, da Catarina e da Josefina, se ela tem algum outro pet diferente aí também. Solta aí, ó. Olha o tanto que elas são mansinhas. Ela vai soltar agora. Na verdade, ela mora aqui com os três, que é a Catarina... Perdão. A Josefina e o James, que é o cachorro aqui, que tá com ciúme o tempo todo. Esses são os teus pets aqui em casa. Ele é o manda-chuva aí. Deu, né? Três só já deu, né? Ó, pra você ver, o James não tá muito satisfeito, as galinhas voltaram. Mas a gente tá mostrando aqui, Branquinho, depois que a gente fez o apelo, graças a Deus, é a pessoa que pegou, ficou sentida, veio devolver as galinhas, procurou aqui a Adriana e falou, olha, eu quero devolver, não era a minha intenção, me perdoa. As galinhas estão de volta. Ela tá muito satisfeita, porque são bichinhos que ela cria com todo amor. Você pode ver que são galinhas bem cuidadas, que ela tem desde pintinhos, então representam muito pra ela. Então esse é o nosso papel. A gente brinca aqui, porque graças a Deus, deu certo dessa vez. Agora, ficou um problema sério aqui, viu, Branquinho? Quer saber qual? Qual? Eu tô achando que quem abriu a porta pras galinhas e ir embora foi o James, porque desde a hora que a gente chegou, ele não tá muito satisfeito com as galinhas aqui não, viu, parceiro? Tá numa ciumeira, né, Adriana? Tá, eu acho que ele tá muito feliz delas terem voltado, não. Tadinho, vai ter que dividir a ração de novo, porque no final das contas, as galinhas que eram o temor dele, né? Mas agora ele tá valente, menino, nem tava assim. Tá aí, a gente tá aqui satisfeito e agradecido a nossa audiência. Mostra de novo as duas galinhas lá. Elas já estavam preparadas já pra ir dormir ali. A gente chegou, elas esperaram um pouco. Mas aí, Branquinho, graças a Deus, voltaram pra casa depois que nós mostramos aqui na tela da Record. Branquinho, muito obrigado, Fred Silveira, o homem especialista em galinhas, encontrou as galinhas depois que a Jaqueline Mendonça mostrou essa história aqui na tela do Cidade Alerta. Satisfeita, Jaque? Satisfeita, né? A gente tem que respeitar o amor que as pessoas têm pelos animais. É claro que a dona das galinhas vai cuidar pra elas não ficarem na rua, porque o lugar de pet é dentro de casa, isso vale pra cachorro, vale pra gato, pra galinha. É dentro do quintal, dentro de casa, dentro do apartamento, né? Então vacilou, realmente tem um problema aí pela frente. Mas que bom, quem pegou ela foi uma pessoa do bem e devolveu as galinhas pra dona. Fiquei muito feliz, na internet muita gente tá querendo acompanhar essa história, porque mexeu mesmo com a gente. O cachorro tá estranhando, mas antes eram amigos, né? E vão voltar a ser, porque ela volta com cheiro diferente, estranha, animais têm muito de cheiro, ciúmes, mas logo, logo serão amigos novamente. A gente tá muito feliz e eu agradeço aí, né? Em nome da Record a todos que ajudaram nisso, principalmente quem devolveu. Um beijo pra você, meu querido, é assim mesmo que se faz, viu? Vai lá e devolve o que não é da gente. Gostei. Isso, tem que fazer.